A ideia é de que qualquer comércio vire uma espécie de caixa eletrônico, permitindo que todos os clientes consigam sacar dinheiro de uma loja de bairro, uma padaria ou até mesmo um supermercado. O PixSac funciona assim. O usuário chega no estabelecimento e informa o valor desejado para saque. Em seguida, o comerciante gera um QR Code para o qual o cliente aponta a tela do celular e faz o Pix. Após a transferência, ele recebe o dinheiro físico do valor depositado. O Pix Troco funciona de forma semelhante. A diferença é que o saque vem acompanhado de uma compra no estabelecimento, para a qual o cliente pode solicitar o troco em dinheiro físico. No final, um extrato comprovará a transação, que será computada pelo Banco Central. A partir desta segunda-feira, os comércios já podem solicitar ao Banco Central para serem agentes de saque e troco. Após a solicitação, eles deverão se adaptar, disponibilizando, por exemplo, um QR Code para ofertar os serviços. Informações sobre quais comércios aderiram à ferramenta para serem agentes de saque serão publicadas no portal de dados do BC. E aí